O programa Tom Paparazzi está nesse exato momento aqui em uma das ruas mais movimentadas da Serra Que é aqui no polo comercial da Serra, onde existem vários bancos, restaurantes e algumas lojas E aqui tem uma personalidade muito bacana que é o André O André é a pessoa que cuida aqui do seu carro, que dá aquela assistência para arrumar uma vaga para você Mas eu fiquei sabendo que no final de semana, esse André aqui com esse óculos fashion Ele se transforma no Michael Jackson Fala para nós aí André, conta de onde você veio, como é que surgiu essa ideia de imitar o Michael Jackson Conta para eles aqui A ideia de imitar o Michael Jackson foi, eu não conhecia o Michael Foi no momento quando ele teve a morte dele, aí eu estava num bar, no bar lá do Gideon O bar do Gideon para o Norte Serrano Aí dali, eu nem conhecia o Michael Jackson e eles aqui já falavam assim, você parece o Michael Jackson O cabelo é mais ou menos O nariz vai ter que fazer uma plásticazinha para ficar igual do Michael Aí dali o Gideon ligou lá o DVD do Michael Jackson Aí você ficou assistindo Eu fiquei encantado com a dança dele Pegou os passinhos Eu fiquei muito encantado dali, eu assisti o DVD todo e eu fiquei fã a partir daqui E André, qual o dia que as pessoas vão poder ver você se apresentando como, não como guardador de carro aqui Mas como o Michael Jackson, qual o dia e aonde? Conta para eles aqui Trinta e um, trinta e um de maio desse mês À vinte e duas horas da noite lá no cerimonial Glamour No Glamour, lá numa café Aqui mesmo, aqui no centro da serra E você trabalha aqui de que horário a que horário? Das oito às sete horas da noite Então você cuida dos carros aqui, das pessoas, arruma estacionamento direitinho Você é uma pessoa que organiza o trânsito aqui no modo geral, não é isso? Ó, eu sou aqui, praticamente é um vigia secreto Eu tomo conta dos veículos, eu guardo os veículos, mas eu tomo conta de lojas também Das lojas e dá aquela olhada para o pessoal, né? Então quem quiser contratar aqui o seu serviço, é só estar vindo aqui em frente ao Banco Baneste, né? E estar procurando você aqui como guardador de carro, mas que no final de semana cuida aí do personagem do Michael Jackson, não é isso? É, do Michael Jackson, sim, fim de semana, quando eles me chamam para evento da festa E que recado você quer deixar para todos os ouvintes aqui do programa Topa Parasa aqui pela sua Rede Max? Qual recado você quer deixar para todo mundo que quer ser artista como você? Corre atrás Olha, tem que crer no sonho Acreditar Acreditar no sonho realmente E tem que amar o que faz Gostar do que está fazendo Tem que amar o que faz, porque Se fizer com amor direitinho Todo mundo gosta, todo mundo vê E você brilha, brilha com certeza Você dubla também ou só dança? Rapaz, eu dublo e danço E o gritinho do Michael Jackson, como é que é? Au, hu, hu, hu Não é assim? É Como é que é o gritinho? Hi, hu Isso Au Diretamente aqui da Serra com vocês então Michael Jackson com óculos brancos Voltando fazer uma plástica no nariz Está faltando Mas olha, eu agradeço a todos Os meus fãs aí que já viram Toma também, o Tom aqui Grande amigo meu também, antigo aqui Muitos anos, né? E eu vou dizer a verdade Eu amo a todos Eu tenho, é Você dá uma atenção a todos os caras O cara chegou aqui com a Mercedes Recebe sua atenção Chega com fusquinha O tratamento é vinho É o mesmo Olha, dando bugeta ou não dando Eu agradeço também Inclusive eu vim aqui uma vez Você com um guarda-chuva Você já tem um guarda-chuva preparado No dia de chuva você conduzir as pessoas até o banco Até o restaurante Até suas lojas É, realmente Isso é tratamento VIP, né? É, é um tratamento VIP E agora vocês vão ver a entrevista exclusiva Com uma das nossas modelos Exclusivas da Serra Jessiquinha Jessiquinha que inclusive fez trabalhos Grandes trabalhos Desfilou para algumas lojas aqui da Serra E hoje encontramos ela aqui no dia a dia, né? Porque modelo também Não é só a carreira de modelo Durante o final de semana é modelo Mas durante a semana Tem que trabalhar para sustentar E ganhar aquele, né? Leitinho das crianças e tudo mais Então estamos aqui com a Jessiquinha Tudo bem, Jessica? Tudo bem Conta para eles aí Como é que você conheceu a equipe Tom Paparazzi Como é que foi trabalhar com o Tom? Como é que está sendo hoje a sua carreira Como modelo fotográfico? Conheci o Tom na minha adolescência Minha adolescência De 15 anos Me chamou para fazer um teste, né? Fiz o curso de modelo durante 4 meses Aí abri o porte Esquilei já para shopping, para lojas Hoje em dia faço trabalho fotográfico Para lojas, trabalho em agências Estamos aí no trabalho do dia a dia E como é que foi participar daquele desfile na Serra, Jessiquinha? Onde foi um desfile em homenagem ao Dia das Mães Onde fizemos um local aberto E quando você subiu na passarela Que você viu aquela galerão toda gritando o seu nome Como é que foi? Conta para elas aí Naquele dia foi um dia que abriu as portas para mim de oportunidade Foi a primeira vez na passarela Estava no curso ainda Para aqui com presentes, né? Para aqui com presentes, eu desfilei Hoje em dia já desfilei para as Marias também aqui na Serra É uma loja muito boa Fornece roupas para mim também que me desai Mas aquilo ali foi uma alavanca para mim E eu quero indicar para as meninas que estão começando agora Não desistir Que é difícil mesmo Vão levar não Vão levar sim Mas nunca desistir do sonho E o que você acha? Você é serrana, Jessiquinha? Sou serrana E o que você acha desse povo bonito aqui da Serra? Isso aí Vamos tentar Vamos mesmo Se você é bonito e gosta de ser fotografado Vamos lá para o Cralston Ele vai abrir as portas para você Tá bom? E quem quiser comprar móveis baratos Deve procurar aonde? Unimóveis aqui Na móveis Aqui na Serra? Isso, aqui na Serra Sede E como é que é os preços aqui da Unimóveis? Um monte de promoção, tá? A gente tem, ó Roupeiro Seis portas 529 Elite, tá? Temos sofás Dois, três lugares 699 Só procurar eu e a Chile também Que aqui a gente vai dar altos preços para você E a pessoa que está assistindo o programa agora Ir lá na Unimóveis E procurar você Vai ganhar um copo de água Um copinho de café E ter um desconto especial E o sorriso também E o sorriso também Então Você que está aqui na Serra Você deve procurar a Unimóveis Que é do meu amigo Né? O... João João, meu amigo de muitos anos Né? Era aqui da Copacabana, né? Agora é Unimóveis Belíssimos os móveis Além disso Você vai ser atendido por esse sorriso Por essa beldade aqui da Serra Ei, Deuzeli, tudo bom? Tudo, tudo bem O que você está achando do ensaio de hoje? Da recepção aqui do Salão Joalhe De estética? Eu achei muito boa a recepção Muito acolhedores O salão também muito bonito, né? As meninas puderam se produzir A expectativa agora é maior ainda Para o desfile mesmo em si, né? Tanto ela quanto a gente Fica na expectativa Ah, muito obrigada, Deuzeli Que a gente vai falar com a próxima mãe Para ver o que ela está achando de hoje Agora estamos com a Eliana É a tia da Bruna Eliana, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus você Eu também, graças a Deus Estou um pouco nervosa na câmera? Um pouco, né? Eliana, fala um pouquinho Do trabalho que a sua sobrinha Ela fez Bom, ela desfilou semana passada Para a loja La Loli Com um vestido maravilhoso verde Com um detalhe nas costas Muito lindo mesmo Bom, ela ficou Não porque eu sou tia não Mas ela estava maravilhinda Tudo de maravilha mesmo Linda, minha gata Ah, então você é a tia Coruja Sou Coruja De toco e tudo Me fala O que a família está achando disso? Dela estar fazendo o trabalho Como modelo Dela estar começando a carreira agora Bom, a gente da família A gente apoia, né? Se é o sonho dela E ela está aí com as pernas Para poder andar A gente vai ajudando Puxando um pouquinho dali O lixo Para poder ir passando Abrindo o caminho Para ela passar Se é isso que ela quer Nós vamos ajudar, né? E na escola Ela já fez alguma diferença O pessoal já está Já vê ela Já quer falar sobre os trabalhos Toda diferença, Bruna É uma menina muito respeitada Uma menina educada E outra Passa no segundo Para terceiro bimestre Ela já está certinha Porque assim, né? Ela vai ter mais tempo Para poder caminhar Para poder ir atrás Dos sonhos dela Junto com o Tom Então tá bom Então tá bom Muito obrigada, tá? Então até a próxima Bom, agora nós vamos falar Agora com a outra mãe Ei, tudo bom? Tudo ótimo Agora a gente está com a outra mãe A mãe da Emily E da Damila A Agris E a Agris Fala um pouquinho Para a gente Das suas filhas Agora ela fazendo o trabalho Agora porque você tem Duas filhas modelos, né? Caminhando para o sucesso Fala um pouquinho Dos trabalhos Que ela vem fazendo Com o Tom Tem uma Damila e a Emily Como você mesmo disse Uma loira E a outra é morena E assim, o trabalho Tá crescendo, né? Que o Tom sempre está Chamando elas Para poder ir para eventos Já disse que loja Em Nova Almeida Em Jacaraípe com ele E tipo assim É um trabalho Que elas estão adorando A postura Como eu tinha acabado De falar com o Tom A postura que ele vem Proporcionando para elas Em Tom e tudo Em questão da escola Educação também Em questão de namoro Que é a principal A principal parte é essa Que é modelo não namora É o que o Tom sempre fala Com elas E elas estão Levando isso a pé da letra Então isso está sendo Muito gratificante Essa parte Ai, que bom, que bom Então você fica feliz Com isso Ter duas filhas modelo E estar na mão De uma pessoa responsável Com certeza Tanto eu como meu esposo Nós estamos muito felizes Pelo trabalho que o Tom Tem feito com as meninas E estamos aqui Sempre apoiando também o Tom Apoiando sempre ele Porque nós temos O que? A responsabilidade O carinho que ele tem Pelas meninas Por todas E isso ajuda muito Com certeza Ai, que bom Que você está feliz Com o Tom Agora fala A expectativa de hoje Que você está vendo Que as meninas estão ensaiando Daqui a pouco Elas vão fazer A propaganda Hoje elas vão para lojas Desfilar em lojas Representar E já é o segundo trabalho Da Emily Desta forma Ela já desfilou também Para bolsas Para lojas Para bolsas E tipo assim Eu estou super feliz De ver as minhas filhas Sendo assim Na frente Junto com o Tom Que é um excelente profissional E só tenho mais Que agradecer Ele por essa oportunidade Que ele está dando Para elas Sendo assim